E agora, com vocês, a piada do dia, com o Denilson 3D. O português tinha uma fábrica de linguiças, né? Então, o filho dele que não entendia nada do assunto, foi um dia ver como que era a fabricação de linguiça, e via que passava-se os animais, o bulbo, né? Pela máquina e saía a linguiça pelo buraco. Eis que o português então diz para seu pai. Pai, mas não seria muito mais lucrativo se colocasse a linguiça no buraco? Isso aí, seu... Isso aí se burra pelo outro. O pai do menino olha para ele com aquela cara de paisagem e fala Acho que tu tens tudo, e Rosel, foi isso que fiz com o trabalho. Desculpa. Que merda! Que lixo! Você quer tentar explicar a piada para alguma coisa? Não, não, não. Ô Nato, você entendeu? O Nato estava rindo antes de começar. Está chorando. Quando você começou a falar em buraco, linguiça Onde já começou a rir Um carrossel de emoções aqui E aí, ô Xarofinho? Eu não senti nem a linguiça, nada Não, né? Nada Mais tarde Denilson 3D Tá bem? Parabéns, a porcaria Vamos pro intervalo Vamos pro intervalo Que é porque a gente volta Segura Se não, já viu, né? Segura